Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um Guia de Personagens aqui no Multiversos. Se você não faz ideia do que é esse jogo, se você quer jogar a beta fechada, se você quer se preparar pra beta aberta, tem uma playlist no topo da descrição, o primeiro vídeo é um tutorial sobre esse jogo e tudo mais, e os seguintes já são guias de personagens, eu já fiz guia do Jake, do Pernalonga e do Salsicha, e hoje eu vou fazer o guia do Finn, porque o Finn, na minha humilde opinião, tem potencial pra ser um dos personagens mais fortes do jogo, tá? O Finn é classificado como assassino, assim como a Arya Stark e como a Arlequina, então hoje eu vou ensinar um negócio muito louco pra vocês, eu aprendi, e eu não coloquei o Gigante de Ferro aqui no treino à toa, é só pra vocês terem uma noção, tá? Ele tá com 120 de dano, quem já jogou contra o Gigante de Ferro tá ligado, que é muito difícil tirar o Gigante de Ferro da arena, ó, eu vou dar um ataque cheio aqui no Gigante de Ferro, ó, com 120, ó, ele nem pisa fora, vocês viram? Ele não pisa nem fora, ó, daqui ele vai pisar um pouquinho fora, ó, mas vai voltar, mano, olha pra cima, não sai, mano, não sai, olha só, 137 de dano, e eu posso ficar aqui, mano, que eu acho que ele só vai sair daqui do mapa lá por 190, tá? E isso é o problema, porque, mano, todo personagem que enfrenta o Gigante de Ferro é isso aqui mesmo, tá? Ele não sai da arena, mas nem ferrando, nem ferrando, mano, ó, não sai da arena, ele é muito pesado, isso aqui quando você vai jogar no online é um problema, tudo bem que ele apanha muito, né, consequentemente pelo tamanho e tudo, mas, mano, ele não sai, tá ligado? Tipo, ó, 170 e ele ainda tá na arena, ó, e ele não tá fazendo nada, o boss tá parado, imagina com alguém resistindo, né, com alguém direcionando os seus ataques, não sai, não sai, mano, ó, e pra frente, então, nem se fala, ó, ó, tá vendo, mano, não sai, 194, 200, mano, olha isso, é muito absurdo, mano, e aí ele saiu, com 200 ele saiu com dano pra cima, só que qual que é o negócio? O fim, conforme você vai batendo com ele, ó, você pode ver que tá saindo umas moedinhas, tá vendo, ó, puta, agora eu joguei ele pra 134, mas tudo bem, e dessas moedinhas, se você segura pra baixo, aperta o triângulo e mantém o triângulo segurado, você pode comprar alguns itens, e no caso, o último golpe do item, o último item do fim, é o Game Boyzinho, eu assistia, eu nunca lembro o nome desse bichinho, deixa eu ver se ele tem o nome aqui, talvez ele tenha o nome pra quê? O BMO, o BMO, eu não lembro se é BMO, mas tudo bem, 134 de dano, vocês viram o que que o 200 eu coloquei, né, se você, primeiro você aperta pra baixo pra comprar, agora, se eu aperto pra baixo de triângulo, o fim bate com o BMO, e com 120 de dano, já é o suficiente pra tirar o gigante de ferro do campo. Cara, então, caraca, mas qual que é a fita? Por que que, então, você acha que o fim é o mais forte? Por que, mano, porque esse ataque dele é um ataque muito bom, deixa eu comprar de novo, porque custa mil moedinhas, mas, mano, ele ainda, além de tudo, ó, ele vai um pouquinho pra frente, deu pra ver? Então, além de tudo, ele tem um alcance. É um ataque muito difícil de usar, porque você tem que acumular as moedas, você tem que arrumar espaço pra comprar ele, mas é um ataque muito bom, porque, como vocês viram, tirou o gigante de ferro. Só pra vocês terem uma noção, tá? Tipo, ó, eu tirei o, beleza, o gigante de ferro com 120, vamos colocar aqui, sei lá, tipo, a própria Arlequina, vai. Vamos botar assassina que você vai, talvez, enfrentar aí no jogo. Ó, ela com 120, tá? Ó. Praticamente já saiu da arena, você viu? Não preciso chegar a 200 pra tirar a Arlequina do campo, ó. Então, mano, isso que é o ponto. Se com 130 a Arlequina já voa com esse golpe, olha que da hora, tá? Se eu baixar, por exemplo, ela, vamos deixar em 100. 100, mas já é a hora que o negócio começa a ficar perigoso pra eles, né? Ah, só que eu tô sem moeda, né? Pera aí, deixa eu ganhar moedas. Cento, pera aí. Ô, caraca, para de fugir de mim, moedas. Ah, quase me matei pra pegar a moeda. Me dá a última moeda, vai, Arlequina. 102, eu tô com o meuzinho. Comprei o GMO, GMO. E aí, mano, se liga, se liga, tá? Se liga, tá? Ó, ó, 120, certo? Ah, ela manteve. Essa foi uma surpresa. É porque o boss tá tentando manter, né? O boss tá tentando manter, o boss tá tentando manter, o boss tá segurando ela. Mas tudo bem, mano. Mas, definitivamente, deu pra entender, né? Se tira um gigante de fé, aí é óbvio que eu tô dando um ataque só, mas na hora você vai tá correndo, o pau vai tá comendo, ele vai tá apanhando pra outra pessoa. Então, né? Você consegue tirar eles muito facilmente. Mas é um ataque meio forte, só tô um pouco surpreso. É, pra ter levado. Bom, beleza. Além disso, ele tem mais outros dois boosts, né? Ali, que eu nem lembro direito do meio. O primeiro da velocidade, e o segundo da escudo contra projéteis, tá? E aí, o segundo é o que eu menos ligo. Na verdade, vamos lá, que agora eu vou ensinar o combo básico, tá? Mas só queria mostrar o potencial do fim primeiro, né? Deixa eu, inclusive, eu zerar aqui a energia deles. E eu vou colocar o Superman ali pra apanhar. Por motivos de todo mundo gosta de bater no Superman, né? Não sei porquê. É, bom. Vamos lá. Seguinte. Qual que é o grande diferencial do fim? E eu já vou começar mostrando o primeiro ataque. Os ataques de carregar do fim, que nem esse aqui, você pode se locomover usando eles. Tá vendo? Então eu posso me locomover, e aí você acerta os ataques nele. E esses são ataques com alto grau de expulsão da arena, tá? Então você tem pra baixo, você tem pra cima, e você tem o carregado básico de assim. Além disso, mano, mesmo quando ele tá correndo, ele segura a espada que nem uma lança, ó. E dá pra estocar os caras. É muito forte, tá? Isso já é o ponto muito forte dele. Ele é um assassino, então você tem que ficar ligeiro pra não ser colocado pra fora, né? Você toma 15% a mais de dano, então se você pegar uns caras muito fortes com tasa da vida é um problema gigantesco, mas esses já são bons ataques, beleza? Além disso, ele tem esse jogo de corpo. Se não me engano, esse jogo de corpo, ele repele projéteis também. Deixa eu ter certeza? Tenho quase certeza que ele repele projétil. É, isso mesmo. Ele bloqueia projéteis, ele não repete, tá? Então ele é muito bom. Além disso, ele tem o high five. O high five, se você usa no seu amigo, você dá buff, e se você usa no inimigo, você arremessa ele muito longe, tá? É um bom ataque também. Não é tão forte, obviamente, quanto o robôzinho, né? O demon, mas é um ataque muito forte também, porque você pode ver, ó, que dá uma bela atordoada no cara. Além disso, o pra cima e triângulo do fim é bem legal também, tá? Deixa eu, inclusive, jogar a porcentagem dele aqui lá pro 100 de novo, só pra mostrar pra vocês. Porque um assassino, um assassino é sobre finalizar, né? Então, mano, quando ele tá aqui, você consegue fazer o rodo da bolsa, e o último hit é muito forte, tá? Qual que é o negócio desse golpe? Quanto mais dinheiro, mais forte ele vai ficar, tá? Então, deixa eu, na verdade, agora, deixa eu resetar ele aqui. Eu vou bater nele até ele ficar com 100. E aí a gente... E aí a gente... Vai ser mais esquema pra eu... Ter mais dinheiro. Beleza, tô com bastante dinheiro, mas deixa eu jogar ele pra 100, pelo menos. Lembrando que o super-homem, ele é um personagem também difícil de tirar, né? Ele é tanque, ele é um personagem que é mais complicado de tirar da arena. Mas, redumidamente, agora que eu tenho bastante dinheiro, ele vai ser arremessado um pouquinho mais longe, certo? É um bom ataque, além do que é um ataque que pode salvar em situações complicadas, tipo você tá preso aqui no cantinho, o cara tá ali te forçando, né? Tá te focando. Você consegue mandar esse ataque aqui nele, certo? Dos boosts de moeda. Patife, qual dos boosts de moeda eu devo comprar? Mano, dos boosts de moeda, o mais importante... Olha, você viu que eu perco dinheiro, né? Quando eu uso esse ataque. Isso é bom vocês saberem. Boost pra baixo pra comprar. Eu não uso muito esse pra repelir projéteis, mas eu gosto de usar o boost de velocidade, tá? Porque, ó, essa é a velocidade que a gente tá normal, certo? E esse boost de baixo, o da botinha, ele acumula, velho. Então, você pode ver que você vai bater mais rápido, você vai ficar mais forte. Mano, ele é muito bom, tá? Você vai ficar bem forte. Principalmente se você estiver jogando com alguém que saiba esquivar e tal. E o começo, né? Então, beleza. No final, você vai usar o BMO pra finalizar o cara, né? Ó. Então, o Superman voltou. Ih, errei. Ih, errei no bot. Mas se você usar o BMO nele agora, ele já estaria, provavelmente, iria de base, né? E o negócio do fim é esse. Pra mim, o melhor ataque é o de baixo, tá? Isso aqui quebra shield. Você pode ver que ele tem aquela luzinha roxa, né? E ele dá dois hit combo. Além de dar muito dano, ele dá aquela estoncada pra fora, mano. Então, tipo assim, se você estiver na beiradinha, se você pegar... Ih, ó, ele tem um movimento. Ele tem um alcance. Se você pegar o cara na beiradinha aqui e der um desse, você provavelmente vai dar uma enterrada nele pra baixo, né? Então, é bom principalmente por causa disso, porque você vai enterrar o cara pra baixo e pra baixo você provavelmente vai eliminar ele. Certo, manos? Esse é o basicão do fim, tá? Combos fortes, rápido, mas, ó, viu? Isso é muito bom, porque você joga ele pra cima e dá aquela enterrada pra baixo. E mesmo um boneco forte de sair que nem o super-homem não consegue impedir você de levar ele, né? Ó. Certo, manos? Esse é o esquema. Vamos pro jogo. É mais ou menos isso que eu acabo levando pra explicar eles mesmo. Mas eu gosto bastante, gosto bastante de jogar com o Finn. É, é... Pô, eu tô aprendendo a jogar diária, mas, mano, definitivamente eu tenho um desempenho melhor com ele quando o assunto é assassino. E além do que, ele é bem divertido, né, de jogar, porque ele tem esse elemento das moedinhas, ele tem... Tem um charme aí, né, de jogar de Finn. Além do que, ontem eu fiz uma dupla com o menino da live e eu tava de Finn e ele tava de Jake. E foi lindo, né? Você tem o Jake e o Finn batendo no Batman e no Super-Homem? É, é um negócio de outro louco, esse jogo é incrível. Tá, vamos lá. Um Finn nível 9 e um Jake nível 7 é só porque eu falei, né? Vamos combar umas skills. Sempre ofensivo, afinal de contas a gente é assassino. Além do que, eu vou também simcar esse aqui, que isso aqui me dá. Deixa eu ver o que que me dá. É 20% de redução de velocidade de salto no solo e na parede. Ah, tá bom. Beleza, deu 25%, é um bom bônus. Além do que, é sempre que meu amigo... É bom, dane-se, isso aqui é pra depois, tá? Porque esses aqui são os guias básicos, tá? Os guias avançados. A gente vai fazer depois, quando eu bater nível 15 com todos os personagens. Se o feedback da série estiver bom, então já deixa o seu like, já contribui aí pra eu continuar trazendo multiverso, que eu tô adorando. O jogo é bom demais, velho. Você tá maluco, mano? O jogo é bom demais, velho. Nossa senhora! Vamos aqui, vamos, chat. Vamos dar ali, hein? Ah, seu duo pode pegar as medias também, tá? Já vou turnar a nossa velocidade. Deixa eu arrumar um espacinho aqui. Então, tamo com um bônus de velocidade. Muito bom pra bater em área e em salsicha, né? Vou turnar mais rápido aqui, ó. Beleza. Já vou aproveitar aqui. Peguei. Ah, não foi. Ah, foi, foi. Foi muito forte esse ataque. Não tem como não ir, mano. Fica quieto, cachorro. Caramba, eu ainda tô aqui. Ah, é que eles compensaram toda a nossa vantagem, hein, mano? Tá segurada agora aqui, enquanto o meu Jake machuca eles. Ai, peguei um slow. Não, não. Não. Tô com um bônus de velocidade, por isso que eles não estão conseguindo me levar. Agora não deu mais, mas segurei bem, mano. Segurei bem, já vou voltar a recetada de moedas. Peguei ela. E agora o nosso alvo é o salsicha. Meu papel como assassino da dupla é finalizar o salsicha agora. Errei. E eu não podia ter errado esse golpe, mano. Mas tudo bem, vai dar mesmo assim, eu acho. Foi. O winzaça, muito boa o win de fim. Ele é muito legal. E a gente fez um do com o Jake ainda, pra deixar ainda melhor, certo? Consegui colocar toda a prova. Fiz uma kill de GMO. Então eu acho que tá bom, a gente não precisa de mais partidas. Até porque eu acho que eu vou começar a deixar esses vídeos um pouquinho mais curtos, já que são guias, né? Não é muito o objetivo. Depois vocês falam se vocês querem ver uma ou duas partidas nesses vídeos também, que aí eu decido em breve. Certo, manos? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esses guias estejam te ajudando. Na verdade, eu vou parar de gravar esses guias agora. E vou ver o feedback da série. Se o feedback estiver bom, eu continuo. Se não, a gente muda o conteúdo, muda de jogo aqui no YouTube, pra alcançar mais pessoas. YouTube, o algoritmo é meio cruel, então eu não posso errar por tanto tempo, né? Como eu tô gravando tudo de primeira, eu não sei ainda qual o grau de acerto e de erro dessa série. Eu vou ver agora. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda pro seu amigo, deixa um comentário. E eu espero que em breve a gente se veja com mais guias de multiversos, que o jogo tá bom demais, né, manos? É nóis! Um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau!